O cantor Daniel Costa, além de fazer entregas aqui das cestas básicas que foram arrecadadas na sua live, também recebeu uma grande homenagem. Ele foi convidado para ser padrinho de um grupo social que é organizado pelos agentes comunitários de saúde de toda a região. E aqui ele pôde também ajudar com essa live a cidade de Dom Pedro e também a cidade de Gonçalves Dias. Cada um fazer sua parte, cada um fazer sua parte, a gente vai conseguir ajudar muita gente. Não tinha pessoas melhores para eu fechar uma parceria, para saber a realidade das pessoas que realmente precisam, do que o sindicato dos agentes comunitários de saúde. Eles têm a precisão, eles sabem de que realmente quais são as famílias. Para vocês terem ideia desse sindicato, eles têm até um controle das famílias que não receberam nenhum auxílio emergencial. Então, eles são as pessoas certas. Eu tenho certeza que essas 800 e poucas cestas básicas que estão sendo entregue hoje aqui, foram escolhidas a dedo, por pessoa por pessoa, graças a Deus. Infelizmente, a gente não vai ter como ajudar todo mundo, mas eu tenho certeza que o sindicato entregou para aquelas pessoas mais necessitadas no momento. E essa ação comunitária solidária, pessoal, ela não é só em Presidente Dutra. O sindicato não é só em Presidente Dutra. É em toda a região. Inclusive, quando eu fiz a parceria com o Presidente e com os demais membros, a gente também mandou algumas doações de cesta básica da minha live para Dom Pedro e para Gonçalves Dias. Que, inclusive, temos agentes de saúde aqui de Gonçalves Dias e de Dom Pedro, que estão também fazendo presença aqui hoje na entrega. Então, eu quero dizer para vocês que eu apoio essa causa. Você que está aí ouvindo, nos assistindo, apoie também. Não precisa você doar muito. Se você é doando, eles estão pegando 5 quilos de arroz, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, qualquer coisa que você quiser doar para o sindicato, eles vão entregar, vão fazer as cestas e vão entregar para vocês. Além do sindicato, tem a delegacia também. Tem a delegada aqui, a nossa amiga que é agente de saúde também, que também está abraçando essa causa. Então, você que está aí, vamos apoiar essa causa. Vocês que estão em casa, porque não custa nada ajudar o próximo. Se você tem 2 quilos de arroz, serve. Se você tem 1 quilo de sal, serve. Procura o sindicato ali na BR, em frente ao antigo, na região Nordeste, em frente. É bem em cima da Marimotos, viu? O sindicato está lá, de braços abertos para vocês. Então, você que está em casa, apoia essa causa também, tá bom? Bom, a princípio, a gente fez essa distribuição através do próprio agente comunitário de saúde, que é quem realmente faz a visita familiar, quem identifica essas necessidades nas residências. E foi através dos agentes comunitários de saúde que a gente encontrou essas pessoas que estão recebendo essas cestas hoje. Essa foi a espécie de triagem que a gente fez. Nós lançamos ela agora no início do mês, exatamente por conta desse período que a gente vive de pandemia. A gente viu a necessidade de tentar ajudar algumas famílias. Então, a gente lançou ela agora e ela é nova. Para o sindicato, ela é nova. Por isso que a gente está buscando apoios e apoiadores, para a gente continuar a fazer o que a gente está fazendo com relação ao beneficiamento das famílias carentes. Então, a gente apresentou o nosso projeto para o Daniel. Ele prontamente entendeu e aceitou a nossa proposta. E a gente está aqui apadrinhando, né? Transformando ele agora, padrinho da nossa ação comunitária solidária, por estar sendo um dos nossos maiores apoiadores nesse momento.